Eu vou fazer, tentar fazer machete Eu com o meu irmão Mais o meu irmão, ele não vai jogar agora Ó, aqui eu tenho duas ovelhas Primeiro eu vou começar pegando a ovelha Porque aqui não vai ter muita saída pra elas Não vai ter que ir Ai meu Deus Segunda lã Mais uma lã e mais madeira Aí eu vou conseguir uma cama Então vamos começar já pegando madeira Porque madeira é o melhor Madeira é a primeira O principal Ah Gente Vai vir montes aqui Sim, porque Uma ilha Deixa que ele pega Ele pega Eu faço É fácil Eu gosto Uma quantidade boa Então vamos pra parte Então gente, peguei madeira Seis madeiras Agora eu vou refinar Não tem gente Então eu não vou fazer nada debaixo da terra Porque é pior Vamos fazer bem Vamos fazer bem Essa é a coisa que é muito bom Aí daqui Vamos refinar A primeira gente é 24 Vamos pegar um pouco de estilo E uma Né? Isso aqui Um mês de trabalho Eu não posso Vou jogar Eu e o vitro Tô esperando Entrando Tô aqui gente Na árvore mais alta do jogo Aqui gente Na árvore mais alta do jogo Pra poder ver tudo Então vai ser mais fácil Pra mim achar Vamos lá Ai gente Tô cansada Na árvore mais alta do jogo Vai ser minha casa Minha casa Equipo eu não vou me preocupar muito Porque minha casa Não vai ser tão pior assim Né galera? Porque eu vou fazer em cima Então Não vai ser tão ruim Os creepers não vai conseguir explodir Né? Vamos lá Tá começando a já ficar A de noite Eu tô precisando De uma Ovelha Comigo Vamos lá Fazer Isso aqui Isso aqui Não vou fazer nada Porque isso aqui Não vai ser preciso Meu Não vai ser preciso Então vamos lá galera Espada? Não No caso Não Não vou usar mais Vamos lá